Pela montanha de papéis sem valor que, ao quebrar-se, levou consigo, em primeiro lugar, parte substantiva do sistema financeiro norte-americano, pego em flagrante de desregulamentação irresponsável e criminosa, e depois, por porção significativa dos principais investidores da Europa e do Extremo Oriente. Isto não é justo, é claro, mas é o que, infelizmente, ocorrerá se não pudermos nós, os mais pobres, inverter o jogo perverso, desprezível e covarde, que contra nós se arma neste preciso instante. O primeiro round dessa peleja aconteceu, semana passada, por ocasião do encontro do G20, em Seul, reunião chamada justamente para debater aquilo que a presidente eleita Dilma Rousseff, com muita propriedade, vem chamando, como já disse, de guerra mundial cambial, e os resultados foram pífios. Presentes à reunião, o presidente Lula, ministro da Fazenda, Guito Mantega, e a própria presidente eleita Dilma Rousseff, certamente sabem que todo o cuidado neste instante momento é pouco. Não podemos prever em detalhes tudo o que poderá ocorrer deste ponto em diante. O certo é que muitos fundamentos que há quase 70 anos vêm estruturando as finanças internacionais, com substanciados no célebre acordo de Brenton Woods, firmado ainda no decurso da Segunda Grande Guerra, em 1944, estão provavelmente com seus dias contados. A atual preponderância do dólar no comércio multilateral, por exemplo, já bastante desgastada por diversos mecanismos alternativos, criados pelas nações ao longo dos anos, parece estar inevitavelmente comprometida. Com medo do conhecimento geral, vários acordos internacionais, bilaterais ou multilaterais, a exemplo do que ocorre no âmbito do Mercosul, admitem o uso de moeda própria nas relações comerciais externas. É importante, portanto, incentivar mecanismos como estes, até porque, infelizmente, a parcela das transações entre Brasil e Argentina, bancadas com moeda local, é, até o momento, ainda muito pouco relevante. E com o BRIC, apenas ensaios titubiantes dos primeiros passos. Pode não ser para agora, mas a tendência para o futuro próximo, certamente, inclui um pouco do padrão internacional de moeda para o comércio internacional.